Fala gatona! Hoje é dia de aula de pilates. Sim! Vamos trabalhar força, mobilidade. Tudo que é aula de pilates nos traz de benefícios. Então vamos começando a aula com a nossa respiração. Vou pedir para que você faça ela em pé hoje. Pode colocar as mãos sobre as costelas e inspira pelo nariz. Solta o ar, fecha as costelas. Inspira expandindo elas, solta o ar, fecha as costelas. Inspira, expande, solta o ar e fecha. Mais dois movimentos. Muito bem! Então primeiro exercício. A gente vai deixar as mãos na linha dos ombros, pés afastados na largura dos quadris. Inspira, prepara, solta o ar e eleva os dois braços e sobe na pontinha dos pés. Inspira para retornar na posição inicial. Então é o W mais movimento que vai fazer fortalecimento de panturrilha. Então estamos trabalhando cintura pélvica e cintura escapular. Então a gente está fazendo aquela interação de forças do método pilates. Então mãos abertas na linha dos ombros, pescoço alinhado. Inspirou, subiu e soltou o ar. Inspira, volta. Sobe. Inspirou. Subiu. Inspira, retorna. Expande as costelas. Sobe. Inspirou e voltou. Subiu. Inspira, retorna. Sobe e solta o ar. Inspira, volta. Sobe. Inspirou e voltou. Finalizou. Solta o ar. Fecha as costelas. Eleva os dois braços. Pontinha de pé. Inspira, volta. subiu. Subiu. Mais um movimento. Inspirou. Sobe. Inspirou e voltou. Finalizou. Muito bem. Então, agora, a gente vai deixar pé em pontinha, outra perna de base lá no chão esticada, braços na linha dos ombros. Então, pé em ponta, braço na linha dos ombros. A gente vai inspirar preparando, vai soltar o ar elevando os dois braços e trazendo a perna flexionada até a linha do quadril. E o pé fica em pontinha. Inspira pra retornar, certo? Então, esse é o movimento. Julie, mas eu não tenho equilíbrio suficiente pra fazer esse exercício. Posso fazer me segurando? Pode sim, não tem problema. Só o que eu vou pedir pra você? Que você faça o movimento com o braço, depois com o outro. Não tem problema, tá bom? Daí na troca de perna, você troca o braço. Então, inspira, prepara, alinha o quadril, ossinhos ilíacos, sempre pra frente, tá? Não gira o quadril. Então, lá pra frente. Inspirou, soltou o ar e subiu. Inspira, volta. Lembra? Chilepe, chilepe nos ombros, não deixa subir. Solta o ar, sobe. Inspira, volta. Subiu. Inspirou e desceu, desce os ombros. Sobe. Inspirou e voltou. Sobe e solta o ar. Inspira. Sobe. Fecha as costelas. Inspirou e retornou. Mais dois movimentos. Solta o ar, sobe a perna, sobe o braço. Inspira, volta. Solta. Solta o ar, subiu. Inspirou e voltou. Finalizou. Muito bem. Troca de perna agora. Então, quem fez com um braço só, lembra de trocar de braço, tá? Então, estica braços, lembra de seus ombros, alinha o pescoço. Inspira, prepara. Solta o ar e sobe. Inspirou e desceu. Sobe, soltando o ar. Inspira. Subiu. Inspira, volta. Solta o ar e sobe. Inspirou e desceu. Solta o ar e sobe. Solta o ar e sobe. Inspira. Sobe. Se concentra. Fecha as costelas quando solta o ar. Expande elas quando você inspira. Mantenha a concentração. Fixa o olhar em um pontinho. Força. Mais um. Inspirou. Finalizou. Muito bem. Então, agora a gente vai lá para o chão. E vai fazer o movimento cruzando a elevação. Eleva braço direito, perna esquerda. Volta o contrário. Perna direita, braço esquerdo. E assim a gente vai alternando, tá? Se você tem dificuldade em elevar braços e pernas, você vai dar ênfase, então, no movimento de braço. Faz só o braço e não faz a perna. Porque ele é um exercício, sim, de cintura escapular, certo? Então, inspira, prepara, empurra o chão, alinha o pescoço. Inspirou, soltou o ar e subiu. Inspira, volta, solta o ar e sobe. Braço ao contrário da perna. Inspirou para voltar. Sobe, capricha nesse movimento. Fortalece muito a sua coluna, glúteos, abdômen. Concentre-se. Esse exercício é ótimo para quem quer ter mais saúde na coluna vertebral. Inspira para voltar. E solta o ar subindo. Mantenha o pescoço alinhado, olha para o chão, cervical alinhada. Empurra o chão, mantendo as escápulas lá no lugar. Inspirou. Subiu. Mais dois movimentos. Inspira. Sobe. Mais uma vez. Inspirou. Subiu. Inspira e volta. Finalizou. Então, agora, a gente vai fazer... Ah! Oi! Me fugiu o nome do exercício? Prancha invertida. Prancha invertida, a gente vai fazer ela ao contrário, tá? Então, ó. Mãos lá no chão, pescoço alinhado, empurra o chão, mesmo estando com os braços em outra posição, tá? Então, você não pode deixar os ombros caírem, empurra o chão e eleva o quadril. E a cabeça, claro, acompanha o movimento. Então, ombros lá para baixo, pescoço alinhado. Inspirou. Inspirou. Solta o ar. Sobe. Inspira e volta. Solta o ar. Sobe o quadril. Empurra o chão e o pescoço acompanha o movimento. Inspira para retornar. Solta o ar. Sobe. Inspira e volta. Subiu. Inspira para retornar. Solta o ar subindo. Solta o ar. Inspira e retorna. Sobe. Solta o ar. Inspirou e voltou. Subiu. Mais dois movimentos. Vamos lá. Inspira, mantém os pés em pontinha. soltou o ar e subiu. Mais uma vez. Solta o ar. Sobe. Inspirou. finalizou e desce lá na frente até onde você conseguir. Alongando a parte de trás da coxa. Muito bem. Então, antes de nós ir para a famosa bolinha. Yes! Hoje tem bolinha. A gente vai fazer primeiro esse movimento dissociação das vértebras da coluna. Então, aqui ó. Inspira, prepara. Solta o ar e faz um C com a coluna. Olha lá para baixo. Inspira. Sobe. Alinha a coluna. Solta o ar. Solta o ar, curvando ela. Lembra. Capricha nesse movimento. Por mais que você não tenha uma lesão de coluna, é super importante fazer esse exercício com muita atenção para que você não tenha problemas com a sua coluna. Certo? Essa dissociação das vértebras ajuda na prevenção de lesões de coluna. Então, vamos lá. Inspira. Desce os ombros, alinha a coluna. Solta o ar, arredonda a coluna, curva e olha lá para o chão. Inspira. Cresce, alinha. Soltou o ar, curvou. Inspirou, cresceu e alinhou. Solta o ar, arredonda. Cresce, alinha. Inspira e alinha. Solta o ar, curva. Inspirou, alinhou. Solta o ar, curva a coluna. Mais uma vez. Inspira, alinha. Soltou o ar, curvou. Inspirou, alinhou. Finaliza. Agora, então, a gente segura embaixo da linha dos joelhos, pés em pontinha, inspira, prepara, solta o ar. Mesmo movimento que a gente fez anteriormente. Lembre-se, os pés saem do chão e os ombros permanecem longe das orelhas. E aí, a gente desce em bolinha. Inspira e volta. Opa! Soltou o ar, desceu. Inspirou e voltou. Soltou o ar, desceu. Então, você vai fazendo o movimento no seu ritmo. Pode fazer entre seis e oito movimentos. Massageando as vérticas da coluna. Inspira, solta o ar e desce. Inspira, volta. Soltou o ar, desceu. Júlia, mas eu ainda não consigo executar o movimento todo. Então, você desce devagarinho, apoia o cotovelo lá no chão e sobe. E faz a descida novamente. Inspira, solta o ar, desce, apoia o cotovelo lá no chão e sobe. E você pode fazer um movimento, um na sequência do outro, até fazer entre seis e oito movimentos. Vamos lá? Mais um pouquinho. Muito bem! E o desafio do dia é, sim, a nossa inversão. Então, você pode fazer o movimento aqui do chão. Inspira, prepara. Solta o ar e sobe lá na inversão. Inspira lá em cima. Vai soltando o ar e vai descendo. Vértebra por vértebra. Até chegar na posição inicial. Posso ir a partir da bolinha, Júlia, lá para o movimento da inversão? Inspiro, solta o ar. Subo em inversão? Pode, não tem problema. O que eu vou pedir para vocês? Aqui, no movimento de pernas flexionadas, vocês estiquem o máximo que vocês conseguirem. Se conseguirem deixar os pés em pontinha, também deixa o movimento mais bonito. Certo? Então, vamos lá. Inspirou. Subiu e soltou o ar. Inspira lá em cima. Solta o ar e desce. Inspira. Solta o ar. Sobe no movimento. Mantenha o pescoço sempre alinhado. Toma cuidado para não chamar as pessoas, virar o pescoço para o lado, tá? Durante esse movimento. Mantenha sempre o pescoço alinhadinho. Inspira. Sobe. Inspirou lá em cima. Volta. Vamos lá. Mais um movimento. Inspirou. Subiu. Inspira lá em cima. E volta. Volta. Retornando. Vértebra por vértebra. Até finalizar o movimento. Muito bem. Estica os braços e pernas como se tivesse alguém puxando as extremidades. Como se alguém estivesse puxando os seus pés e suas mãos. Aí. E apoia o cotovelo do lado para se levantar. Muito bem. Parabéns por concluir essa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado cada movimento. Fala com seu anjo. Vê se fez a aula. Se teve alguma dificuldade. Se não teve. Escreve aqui embaixo para mim. Se foi fácil realizar a bolinha. A inversão. Quero muito ler a sua mensagem. Tenha um ótimo dia. E parabéns por concluir a aula de hoje. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.